Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, abrindo esse pré-jogo aqui. Estamos em Brasília, como vocês sabem, estamos aqui no Mercury Leader, sábado. Hoje vai rolar o jogo do Matador, o jogo da FAB, amanhã o jogo do estádio. Vocês vão ver o pré-jogo e pós-jogo também. A gente já está carregando as coisas aqui para o lado de fora para poder fazer esse translado até o campo, até o Matador. Fábio já está aí, olha aí, Fábio está aí, Alexandre está para lá, olha o Libraz ali, para quem não conhece. Está colocando as coisas no carro, as coisas já estão dentro do carro. E por que você está à toa aí? Você está à toa? É. Não tem nada para fazer. Está esperando o que? Olha o motorista, Maxil com a camisetinha dele. Estamos aí sempre juntos. Vamos embora, vamos partir. Faltam o que? O que falta, Fernanda? O casalzinho. O casal 20, é? Entre o Juliano, é? O horário é o que? O horário é? Diz o sábio que pontualidade é sinônimo de caralho. Isso aí. Ai. Então, acabamos de chegar aqui no Matador. A galera vai se equipar, o campo está atrás de mim. O campo é bem grande. Lá embaixo é o local de lojas, onde eles montam lojas. Eu vou mostrar um pouco. Aqui o estacionamento e para lá também o campo. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês. A gente acabou de chegar aqui. Ai a galera se equipa logo para poder também ficar à vontade. E aproveitando, vou mostrar outra coisa para vocês aqui. É o seguinte. Hoje vai entrar mais um integrante na Divisão 9. É assim, é um por ano. Novembro do ano passado entrou esse senhor aqui. Mostra esse senhor aqui. Agora a gente está em agosto. Agosto. E a gente vai botar o Fábio agora. Vamos ali fazer o seu favor. Aproveitar que todos estão reunidos aqui. Fazer o convite. Fazer o convite. Na verdade já foi feito. Tem um cara que ele está sempre com a gente. Seja no Rio de Janeiro. Ele não mora no Rio. Ele mora em Barbacena. Mas seja no Rio de Janeiro ou jogos aqui como Brasília. São Paulo. O que mais? Espírito Santo. E ele está em todas. Está com a gente. E ele tem o espírito da equipe. Então a partir de hoje está aqui o Pet. Esse Pet aqui é teu. E aí, moleque. Boa, Fábio. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Valeu. Seja bem-vindo à Divisão 9. Agradeço muito. Bem-vindo. Na realidade, é o segundo Pet dele. Porque o primeiro Pet dele está aqui. É o segundo Pet dele. Pou de bola. Graças a Deus consegui. E a Lagrange. Está vendo a emoção dele. Está vendo a emoção dele. Um abraço, Fernando. Dá um abraço dele, velho. Dá um abraço, Fernando. Parabéns. Não precisa de abraço, pô. Por que, caramba? Não, não, não. Dá um abraço dele. Pode dar um abraço. Aêêêêêêêêêêêêêêê. Abraço. Abraço triplo. Aêêêêêêêêêêêê. Não, Fábio. Vou mostrar para vocês aqui a área da Coronagem. A Fábio sempre monta umas estruturas bem legais, sabe? Para o João. Se você saiu de casa e esqueceu alguma coisa, você vai achar aqui para comprar. Aquela coisa é emergência, né? Tem três, quatro lojas. E com uma boa estrutura de tudo quanto é tipo de acessório aí que você precisa. Já barrou quantos hoje? Já teve uns cinco. E lembrando pessoal, na FAB, a cronagem é do jeito que você usa, ou seja, já salta, passou 1.5 joules, não olha FPS, olha o joules, do jeito que você usa, sua BBS, uma regulagem sua, e a gente olha, passou 1.5, já manda pro armeiro E tem aí o cara então? Tem o armeiro aqui, hoje tem o armeiro de campo, ou seja, você não fica sem jogar Então se não passou você vai ali e depois você volta Exatamente, aí pega o selinho Vamos ver quantos vão ser barrados, tem um monte pra ser barrado aí, você foi, não foi? Não, barrado, tá doido né? Não tinha padrão Passou? Ô Renzo, tem alguma coisa errada aqui, passou o rapaz aí? Passou mesmo? E aqui foi o que o Renzo falou, olha lá, manutenção, fazer manutenção ali na hora, aqui a gente tem loja, loja aqui também Loja ali pra baixo, que vocês estão vendo, loja ali, loja aqui, lugar pra você comer alguma coisa, estacionamento Tudo o estacionamento, pra você parar seu carro aqui com conforto Então tá aí, ó, esse aí já foi gastar dinheiro O que que tu comprou? Reloginho bonitinho Comprou relógio? É, só pra poder ver a hora antes de ir embora Tá achando que tá no shopping, cara? Tamo no shopping aqui, ó, tem coisa pra comprar aí, ó A partir de que hora tu usa esse relógio aí? Esse aqui vai só até as 5 Depois das 5 tem outro relógio que eu te mostro depois Bom, isso é pra vocês entenderem um pouco como é que funciona A estrutura que é montada, bem interessante Não sei como é que tá o... Fala aí, beleza, velho? Como é que tá, cara? Tudo bem? Caiu teu mag aí, ó Belezinha? Como é que tá a imagem? Porque filmando a tarde, né? Agora vamos acabar de equipar as armas desse povo aí O que que vão usar hoje e partir pro game Olha quem tá aí, rapaz É, não, eu estava esperando pra isso Que isso, hein, cunho? Oi, Rodrigo... Divisão 9 Aí, dá pra fazer um dinheiro com essa cabeleira, hein? Quer? Faço de outro jeito também, hein? Como assim? Instagram, Instagram Como assim? Instagram, corta Como assim, mano? Corta, corta Corta, corta Me deu um susto, hein? Instagram, porque agora eu ensino as pessoas Os operadores de E-Soft a se posicionar Ganhar patrocínio, se posicionar Vê se você ensina pra esse povo aí, ó Que esse povo tá ruim Cê acha, né, Rodrigo? Eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais tem que aprender a se posicionar Não é só jogar E-Soft, tá, gente? Conselho da rainha E você vai jogar? Hoje não, hoje eu só vim embelezar o evento Se posicionar Sim, eu só vim dar um oi pra todo mundo, né? Realeza Dá aquele tchau de mim Sim, sempre aqui, assim, ó Tchau de mim Aí amanhã a gente tá com vocês, tá? Ah, tu só vai jogar amanhã Só amanhã Porque eu tenho... Pegou a Luquita, né? Não, então... Daqui a pouco eu vou encontrar com o Luquita Daqui a pouco Só joga no jogo de domingo É porque a gente tem contato vitalício A gente só aparece em certos momentos, tá entendendo? Vem cá, tu tá andando com criança no carro contigo, né? Não, eu sou acompanhante do menino A mãe dele mandou um documento Eu sou responsável por essa criança Vamo pro game aqui E a gente volta no pós-jogo E vocês acompanham a gente O que a gente vai fazer depois que a gente sai daqui? Bom, galera, fim de jogo Aqui no Matadouro Vai ter gameplay Antes que vocês perguntem É o Calé, Caio Aí, 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 aí Ó o cara aí Aí, aí Isso é parceiro, mano Tá sempre com a gente lá no Rio Gostou do jogo, Fernando? Então Aí o jogo aqui no Matadouro foi o seguinte Foi legal, mas foi rápido, né? Porque já anoitece E a gente não tem tanto tempo pra jogar Lameira deu um probleminha na arma dele Fez uma ligação direta aqui Fez uma ligação direta Uma ligação direta Quer dizer, foi feito o seguinte Não tem ajuste mais no opaco Vai só numa posição É igual aquela G36 que eu fiz o review Aí, cara, é isso Agora a gente tem que voltar pro hotel Arrumar as coisas Vou mostrar a arma que eu usei aqui E as coisinhas aqui Olha aí o equipamento que eu usei É a Nemezes Que por coincidência O Lameira usou a Nemezes Que por coincidência Max Steel usou a Nemezes Né? O bonde da Nemezes O bonde da Nemezes Pesadão, né? É, bonde pesadão da Nemezes, ó E hoje ele ficou muito triste, cara O Lameira Porque ele só pôde usar Três magazins Vocês imaginam o Lameira usando três magazins? O que ele pôde usar, cara Ele ficou muito triste, cara Olha só Ainda tem bebê aqui Ainda tem bolinha Você ficou triste Fiquei Fiquei Decepcionado Não é o Lameira Só três mags, não é? Três mags, não é? Não dá Isso não é legal A regra, pelo menos pra você Tem que ser mais um pouquinho É Apesar de que aquele ali, ó Ele usa quinze mags Três baterias por jogo Eu fiquei também muito tolhido Com essa regra de trezentas PBs só Você quer dar tiro pra todo lado? Não, eu acerto, tiro pra todo lado Olha, eu acho que um cara Que dá uns setecentos Oitocentos no jogo Não acerta todo mundo, não Não tinha setecentos no outro time? É Dentro do Magazine, galera É Um monte de Magazine Olha o pet da Joa lá O pet emborrachado Do cordeiro O pet rosinha Só os... E ela fez, ó Rock rosa Visão nove rosa E os pôneis, ó E eu ganhei dos pôneis hoje Tudo rosinha Tudo rosinha E esse médico Quer quanto nele? 500 reais cada um Nem teu que tá vendendo esse preço ainda? Não tô vendendo Quer comprar até 500 reais Aprendi com meu amigo Fernando Aí, Fernando, fazendo escola Quem quiser comprar equipamento de Airsoft É só procurar o Fernando Que ele tá vendendo todos os equipamentos dele Airsoftusado.com.br Tô vendendo a P90 Que era do Ferreira É, a P90 é do Marui Marui Fica a dica Fica a dica Peraí, cara, tô em depressão Vai com a Casey Não, o Cássio pegou a escaragalha essa semana É, pegou a escaragalha Eu acho que você pode afastar um pouquinho Não, é porque é grande angular Não, não tem esse negócio Na verdade, o melhor ângulo seria esse Vocês estão achando que ele tá distante? Ele tá a 5 centímetros do meu olho Bom, é o seguinte, ó Quem tiver interessado é fernando.divisão9 .divisão9 no Instagram Quem quiser interessado em comprar qualquer coisa da Juliana também Não é meu não, mas eu tô vendendo Juliana alguma coisa Juliana ponto... D9 É, D9 Quer comprar a pet rosa dela, ela vende Mil reais E olha aí o morto, ó Barbudo da 5ª série Barbudo tirou a barba em homenagem ao Rodrigo Porque ele... Boa garoto Boa garoto Hoje foi bom, garoto Muito bom E olha o SIG aí, ó SIG veio, saiu de São Paulo pra Brasília pra não jogar Só jogar só amanhã Hoje não É, porque é molezinha, né? É só amanhã Amanhã eu vou jogar Eu não sei porque esse pessoal é assim, cara Cansarço, cara Cansarço da viagem vai fazer eu jogar só amanhã Hoje não, ainda não Tá bom Eu vou fingir que eu acredito Bom, vou encerrar por aqui Esse é o pós-jogo Jogo de sábado Junto com o pré-jogo Jogo de sábado Tá confuso esse negócio Mas vai dar tudo certo no final E não esquece de se inscrever, de dar o like De compartilhar o vídeo, beleza? E amanhã tem estádio Mané Garrincha Segura essa que eu quero ver É o meu segundo estádio, hein? Engenhão e agora vai ser o Mané Garrincha Um abraço pra vocês, até a próxima Fui, tchau! Fui, tchau!